Colegas vereadores, presidente, colegas vereadoras, de forma bem objetiva. Essa demanda foi acolhida em uma visita que fizemos ao Hemocentro e identificamos que o Hemocentro é um órgão regional. Então, o cadastro de doadores de medula, quando ocorre algum concurso público local ou regional, tem uma demanda na semana, nos dias que antecedem o concurso, de ir lá fazer, então, se registrar enquanto doadores. Isso gera uma demanda de trabalho grande, gera um custo porque as pessoas que se cadastram como doadoras é coletada uma amostra de sangue para fazer parte do cadastro. E, no entanto, quando ocorre alguma identificação com o perfil de quem necessita medula, vão procurar o doador e eles declinam de serem doadores, o que causa uma enorme frustração. Então, foi uma necessidade trazida pelos próprios trabalhadores, senhores do Hemocentro, a qual nós acolhemos, e estamos propondo o novo texto, e encaminharia para, no mínimo, 90 dias de cadastro anteriores à doação. como uma forma de fazer, ser um doador de verdade pela causa, em defesa da vida, e não por um momento circunstancial. Era isso. Peço o apoio dos nobres pares para alterarmos essa legislação. Obrigada. 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 Obrigada.